O aquecimento da economia tem vários efeitos colaterais. Aumenta o emprego, o consumo e até as viagens de helicóptero. O problema é que o excesso de aeronaves tem feito os pilotos reativarem rotas antigas que cortam bairros residenciais e que tiram o sossego dos moradores. Eles estão a pelo menos 190 metros de altura e incomodam muita gente. Principalmente os moradores do Alto da Lapa, bairro da Zona Oeste de São Paulo. Temos uma frequência de 80 helicópteros dia que sobrevou o nosso bairro a alturas muito baixas, um ruído muito intenso sobre a nossa região. Isabel, da Associação de Moradores, já parou para fazer as contas. E num período de seis horas, registrou 34 idas e vindas dos helicópteros. Diz que não há trégua nem feriados e finais de semana. Já organizou até abaixo assinado para tentar impedir os helicópteros de circularem em áreas residenciais. O problema aqui é antigo. Em 2008, os moradores fizeram um acordo com a Associação Brasileira de Pilotos de Helicópteros e conseguiram desativar a rota. Foram três anos de sossego, mas a tranquilidade acabou há dois meses. Em meia hora de permanência da nossa equipe aqui, pelo menos seis helicópteros sobrevoaram a região. Um em cada cinco minutos. Pelo acordo firmado em 2008, os pilotos concordaram em não utilizar mais o corredor entre a ponte do Jaguaré, na Marginal Pinheiros, e o estádio do Parque Antártica. Mas o abandono da rota não é uma obrigação. Segundo o Major Bento, do Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo, a fiscalização é difícil. Os radares utilizados para controlar os helicópteros foram feitos para aviões. São, portanto, limitados. O que a gente pode trabalhar, e é o que a gente tem feito bastante, em conjunto com os próprios pilotos e suas associações, é o trabalho de conscientização. O entendimento do prejuízo em relação à sociedade que advém dessa circulação, que eu não vou te dizer que ela é indevida. Tem uma certa demanda de utilização que a gente não consegue, e não tem a intenção, no primeiro momento, de reprimir. Porque a gente entende que o dano causado é muito maior do que o benefício que a gente poderia ter, ou de não ter a circulação. Ainda segundo o Major, o outro problema é que a região mais alta favorece a propagação mais intensa do ruído, mesmo quando não há desvio da rota. O Major reconhece, no entanto, que o aquecimento da economia favoreceu a maior demanda pelos voos. Só no ano passado foram 102 mil viagens, uma a cada três minutos na cidade. Para Isabel, os dados servem de alerta. Está um verdadeiro caos aéreo. Nós temos medo que haja um acidente um dia desses, porque temos helicópteros cruzando em vários sentidos, alturas muito baixas.